Música Mais de 250 camisas, 154 pares de tênis, meias, agasalhos, ao todo 960 itens. Na tarde desta sexta-feira, a Secretaria de Atividades Urbanas doou este material para a campanha bem comum realizada pela Secretaria de Comunicação. Os produtos foram apreendidos pelos fiscais durante este ano. É um trabalho da fiscalização, de apreensão de produtos irregulares e que hoje passam a ser bens públicos, porque não teve a reclamação, passar todos os prazos que tinha para que pudesse recorrer e recuperar o material, não viram bens públicos. E agora a gente doou para a campanha bem comum para ajudar as pessoas nesse momento, que é um momento de tristeza, porque as pessoas estão necessitadas, mas que ao mesmo tempo é um momento bom para a gente de estar distribuindo o material que vai ter utilidade para essas pessoas. Devido às consequências causadas pela chuva, muitas famílias estão precisando de doações. A equipe do bem comum vai encaminhar todo o material arrecadado à Defesa Civil. A gente vai entregar hoje mesmo aqui, depois de receber a direção da Defesa Civil, que eles têm o cadastro das famílias todas na cidade que estão precisando, e até na região, porque às vezes a gente pode conseguir mais doações, o que a cidade precisa, a gente pode doar para as cidades vizinhas. Tamara Liz orienta ainda sobre os postos de arrecadação do bem comum. Tem postos de arrecadação no prédio da Prefeitura da Avenida Brasil, nas unidades regionais, no Espaço Cidadão Centro, no Parque Alfred, e a gente agora tem uma parceria muito importante com a Independência Shopping. Então durante todo o horário de funcionamento do shopping, inclusive nos finais de semana, no L2, no estacionamento, tem um posto de arrecadação que vai estar funcionando lá, onde as pessoas podem levar também. Para outras informações, acesse o site da Prefeitura ou ligue para 3690 8597.